Por que é importante mesclar cores claras e escuras? Você consegue sempre estar trocando as cores no seu ambiente. E você pode trabalhar com dourado, com verde escuro, o quadro todo no verde. E para finalizar, a planta é muito importante porque ela traz vida ao ambiente. Legenda por Sônia Ruberti